Os latidos rasga a noite. Rasantes e rasantes, mundo louco. Toma mais um pouco, veneno tem, tudo que é balada, deixa as caras amarradas. São Paulo é solo preto. Se eu contar os gueto, não sobra nem o centro. Não gostam da gente, lamento o ódio do inimigo. Agora nós é seu curto-circuito. O Aláfia é uma reunião de pessoas muito interessadas em música que criaram um laço afetivo muito forte. É um bando em formação constante, em transformação. E a gente sentiu isso no decorrer dos discos e dos shows que a gente vem fazendo. E nesse convívio evolui, aprende com as trocas. E isso perpassa a esfera musical. É um conjunto de muitas coisas, né? É um grupo que musicalmente acolhe muitas influências rítmicas e musicais. Mas a ideia central sempre foi essa questão voltada à ancestralidade e à cultura oriunda da África. Então a Aláfia, ele surge dessa reunião dessas pessoas com um caminho em comum. Que foi o funk, que foi o candomblé. E a Aláfia surgiu assim, surgiu com Ela é Favela. A primeira música a ser gravada e a partir dessa música vem os shows, vem as outras coisas aí. Marca o ponto dessa história. Oi! Certeza? Saluda! Juntos, vai! Um, dois, três, quatro! E aí, o SP não é sopa, ele já vem com alvo. É falar de São Paulo. E é trazer esse barulho de São Paulo. O disco nasceu a partir de um desejo de cantar sobre essa cidade que inspira, que oprime a gente tanto. Eu acho que a forma como a gente interage com ela e a forma como ela bate na gente todo dia e ao mesmo tempo faz carinho. Esse trabalho é inspirado mais nas atmosferas sonoras da cidade, que é uma atmosfera que contém ruídos o tempo todo. Eu sinto que esse disco é um disco mais experimental, que pode surpreender bastante as pessoas que já acompanhavam a gente. É um disco diferente do que a gente vinha fazendo, que tinha muito candomblé na cara, mas agora elas se misturam mais numa atmosfera eletrônica. Boa parte do disco a gente gravou lá no meu estúdio e depois a outra parte a gente gravou no Red Bull. Ter um estúdio daqueles à sua disposição para poder criar, para poder botar ali as suas mangas de fora e fazer acontecer é um privilégio. Para se fazer disco você tem que estar com o acesso à criação bem favorável. São Paulo não é sopa, São Paulo não é sua, São Paulo não é sopa, SP, SP, SP. É só cortar a última palma do Gabiru e valeu. Mais uma dobra agora com um shifter. Tá passando com os pés, certeza dessas formas. Aí que deu, né, agora. Valeu, cara. Transcrição e Legendas Pedro Negri